Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. Às oito e meia da manhã, ele já se reuniu com os ministros da Casa Civil, da Economia, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E ao longo do dia, ele ainda tem outras reuniões com ministros. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebe Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil. O último compromisso previsto na agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira é a cerimônia de assinatura dos contratos de concessão do leilão de transmissão de energia elétrica, que ocorreu em dezembro do ano passado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. E pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre uma iniciativa do Ministério da Justiça. Por meio de medida provisória ou projeto de lei, a pasta vai enviar neste ano ao Congresso Nacional uma proposta de criação de uma agência para fazer a gestão de bens apreendidos de traficantes de drogas e de outros criminosos condenados. A inspiração é a experiência da Europa neste setor, principalmente na Itália. Já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o vice-presidente da República, Milton Mourão, participou no sábado da cerimônia de aniversário do Colégio Militar Casarão da Várzea. Vamos ver. Bom dia, senhor vice-presidente! Em 1971, o vice-presidente Hamilton Mourão foi aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. Quase 50 anos depois, de volta ao local, a emoção ficou evidente. Mourão participou da solenidade de comemoração pelos 107 anos de criação do Colégio Casarão da Várzea e desfilou à frente de sua antiga turma. No discurso, deixou um ensinamento aos jovens estudantes. Eu sempre destaco os cinco presidentes, Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. Que um dia, igual a vocês, estiveram em forma nesse pátio, que naquele tempo era de areia. E daqui mudaram o nosso país. Enfrentaram o que tinha que ser enfrentado, com coragem e com determinação. A geração atual recebe essa bandeira. E o grande conselho que eu lhes dou, que daqui levarão o conhecimento, sim, o conhecimento para enfrentarem a vida. Mas, muito mais importante, levarão os valores morais, que só são ensinados no dia a dia dessa escola. Mourão participou ainda da entrega de medalhas de incentivo ao estudo para os melhores alunos. Além de diplomas, para os amigos do Colégio Militar. Não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.